O banco é a sua vida. É, é, é. Primeiro vamos brincar de adivinhações. Então escolha a sigla do seu canal. Não, não, não. Quer saber mais sobre a porta de um desejo que estreia logo mais? Tá aí. Numa super produção desse porte, os detalhes fazem toda a diferença. O século XX é a persona non grata em força de um desejo. Linhos. Safetais de seda pura, rendas, capas e cartolas, além das fibras naturais usadas pelos escravos. Na recriação dos figurinos da novela, roupas e acessórios foram importados de Londres, servindo de molde para o trabalho da equipe de Beth Filipec no Projac. Mais de mil peças foram confeccionadas até agora. Nós construímos do botão até o último adereço. Não foi uma coisa chave na esquina, não. É bem complicado. Livros. Textos, pinturas e gravuras de época foram pesquisados. Os cenógrafos estudaram detalhes arquitetônicos de cidades mineiras como Ouro Preto e Tiradentes para criar a Vila de Santana com sua igreja de estilo barroco. Em fazendas autênticas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a produção localizou o Lar Doce Lar do Barão Sobral, a Fazenda Ouro Verde e a propriedade do seu vizinho abominável, o vilão Higino Ventura. Com perfis e postes de iluminação, trocar lâmpadas por velas, viajar no centro nunca é fácil. Ainda mais quando existem centenas de figurantes envolvidos. Uma média de 60 por dia em cada frente de gravação. A equipe de produção de arte, liderada por Denise Carvalho, fez o século XIX se sentir em casa, reciclando várias peças compradas em antiquários. Foi dada atenção especial ao transporte de café, recriado com alfilho de historiadores. Um total de 40 mulas e 15 cavalos garantiram seus 15 minutos de fama. Gachos, tranças, costeletas e bigodes postiços. Assim como as locações, os atores também foram transformados, com destaque para o José de Abreu. Numa composição radical, o ator não é mais reconhecido nem pela própria família. Força de um desejo. O romantismo está no ar. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Luz da Helena decidiu partir para o Tudo ou Nada. E às seis da tarde, estreia Força de um Desejo. O Corpo Humano. Enciclopédia da Ciência e o Esquileto Humano em 3D. Cedefons sobre tudo que a ciência já descobriu. Lançamento Globo Multimídia. Vale a pena ver de novo. E você não se metou de uma chamada em linha. Ah, o que é isso? Vocês estão querendo estragar a festa aqui só porque eu peguei um sanduichinho. Ora, eu pego o sanduichinho só com o meu sombrado. A gente está falando e você continua beijando. Você é minha filha, filha. Agora pela mulher. Criança, por favor, criança. Vocês não sabem obedecer a esta velha chata que é a mãe do Kiko. Agora também não estava falando de mim, não é chato. É que o Nhonho começou... Força, Chaves. Ter que convidá-lo para a festa de aniversário do Kiko foi um verdadeiro esforço. Porque não pense que é agradável se sentar à mesa em companhia de um menino grosso e mal vestido. Que desconhece os princípios... Obrigado, Chaves. Outro? Obrigado, Chaves. Muito obrigado, hein. O grande campeão de bilheteria da semana passada... Espera, Chavinho, olha... Eu também tenho uma coisa para compartilhar com você. Um refresquinho. Obrigado. Aimee e Chaves, Chaves, Chaves... Todos os atentos, olhamos o prazer bem. Aimee e Chaves, Chaves, Chaves... Como historinha vem gostosa de se ver. Jackson foi fiel à obra do escritor J.R.R. Tolkien. Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Os chances de escolha, entre nessa super produção chamada. Apareceu o evento. Olá, irmão, acorde a minha animada. Olá. A menção dos jornalistas. O tempo que parece a estrela de futuro é cego, consegue se olhar no espelho... O que está a viver? Pelo menos foi o Adice em entrevista a um site na internet. Força de um desejo. Oferecimento Piraque. A vida pode ter um Piraque a mais. Mas pedindo a sua insegurança, a Magéria Matriz garantiu que nunca se acha magra o suficiente. E pra ela, se a gente... Pães de Penélope Cruz, chorem. É a música de Penélope Cruz. Vai ficar pelo menos seis meses sem filmar. Ela garantiu que o recesso não tem nada, que é o Lomba Cruz. E que já tinha planejado tudo antes de começar a conversar com ele. Mas admitiu o relacionamento com o outro Lomba Cruz. Pra ela, foi que o acesso da imprensa do público a deixou ainda mais do lado. Ela não conseguiu ter se tornou a gente revelar com o barco baixo. A única coisa que deixou bem claro é que não pretende gravar durante as contas de féria. Já uma turma, Ethan Hawkins e Gataca Branca Sonha, pela segunda vez, presenteou os dois como neném. O menino, que não teve seu nome revelado ainda, nasceu em Nova York. Ele é o irmão mais novo de Maia Ray. Três anos. Uma, em Roque, conhecida em 90 estilos de caixa automática de banco em Hollywood. E dois anos depois... Nosso ouro. Gataca, experiência genética. A riqueza da nossa fazenda, Clemente. Do nosso país. Originalmente, Russell Crowe deu a primeira pista entre as razões do fim do seu relacionamento. Uma vez com Mac Ryan, a fada seria ninguém menos que o Lomba. Crowe disse... Você sente que está no centro das aversões? Por isso, tira de porém a capacidade de... ...de... 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 ... Ei! Vamos! Ouviu o barão dizer que era o seu irmão? O Inácio tem medo que não haja tempo de transportar o café. Seja a inauguração, eu já combinei com ele. Quantas vezes o seu Abelardo não ajudou a levar a tropa a ditação com o seu Inácio e o barão seu pai? Nasceu aqui? Conhece essas terras que nem palma da mão. Minha vida, isso aqui. A única diferença é que amanhã vamos transportar o café direto pro Cavalo de Ferro. Aqui mesmo, cantor. É o progresso! 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 O que vim... É o progresso! É o progresso! É o progresso que não é tão leve! É o progresso! Mas o que eu precisava publicar era se o barão vai ou não comparecer à inauguração da estrada de ferro. Ah, jornalistas... Juliana, a senhora está lembrada? Venham ver a pegônia que Helena e eu estamos plantando já. Meus dinheiros vendem aquelas terras, senhor. Eu sei que a situação da fazenda é ótima, mas o barão não vendeu esse pedaço de terra antes de sabermos que a ferrovia ia passar por ali? A terra e a velha sede do engenho da família de minha mulher, a indivíduo tudo. É só ouvir uma vez. O que é de comércio, gente? De comércio. É tosco o suficiente para fixar a residência no engenho. Mas será que não comprou por ordem de alguém mais poderoso, mais bem informado sobre o traçado da Rio Vassuras que o próprio barão Leroy Verde? Meu irmão e meu pai já chegaram. É verdade que este homem pode nos impedir de atravessar as terras dele para levar o café à estação? Porque visitas agradar para passar pela garganta do sol. Mas café é de café. Legalmente pode. Mas por que faria isso? O senhor não vai à cerimônia? É o aniversário, senhor. Estão imaginando a importância de uma ferrovia que eu não... O senhor não vai à cerimônia por causa do aniversário? Não, Inácio. Eu não vou porque eu não estou disposto. Se ele morresse do seu forço, estive ontem conversando com o conselheiro cantulário. Gostaria que você se encarregasse do transporte e do café. O Belardo gostaria muito de tirar a frente da soca. Até o senhor me dá a certa impressão de que não confia a mulher em Belardo. Isso é sobre sexo, é sobre um homem e uma mulher. É muito importante para o seu irmão, não é? Você é todo o meu. É muito importante. Você leva o café. Ana Maria, por favor, não pode continuar. Onde está a minha vida? 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 Será que a baronesa vai lhe tratar? Não, não. Não, amanhã está eu cedinho com a sua galã para levar o café. De nove e dia não passa. O que quer dizer que às vezes serve até tarde no quarto do barão? Mas vale um canto de senzala calorente que os vejam. Pelo menos seus donos em juntos. As experiências com imigrantes têm dado bons resultados em São Paulo, né? Trabalhadores que o fazendeiro não precisa alojar, alimentar. Qualquer escravo do Vale do Paraíba daria um braço para ser comprado aqui pela fazenda ouro verde. A escravidão tem seus dias contados. Esquencila o diretor. E o gerador sabe disso. Graças a Deus. Porque é bárbaro. É injusto. Na América do Norte, vários escravos voltaram para as senzalas porque não tinham o que comer. Toda a tradição é dolorosa, meu sogro. Mas da fome de um homem livre pode nascer, talvez, um mundo melhor, mais rosto. Um mundo em que não se impõem uma moça tão famosa com versos que pouquíssimo podem interessá-las. Diga à baronesa que sirva alguma coisa aos convidados. Não sei. Que pressa, senhora. Os convidados estão esperando. A verdade é que o trem faz quase cinco negros por hora. Quarenta minutos. Daqui a vassoura. A baronesa não vai sentar onde tem mais que gosto? Mas o aniversário é amanhã. A baronesa não vai sentar onde tem mais que gosto. Mãe? Agora descubra outras atrações que vão agendar. Marcos tem delicadeza de um namorado. Obrigada, meu filho. Mas você gasta demais. Onde é que eu vou usar uma joia dessas? Mãe? O que é? É um noturno, deixa eu falar Já tem chegado a lojinha da rua direita na corte? Guardei todo este tempo, já me estava puxando a mão Não, se conheci minha hora, filho 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 Também quero lhe dar um presente Posso ter um momento a disfarce com a baronesa? Posso lhe fazer um pedido meu pai, sei que minha mãe tem vontade de conhecer a igreja nossa, posso acompanhar amanhã a missa em Santana, todas as senhoras estão muito orgulhosas da igreja, aniversário Numa próxima ocasião Amanhã já me entendi com o Padre Olinda, ele vem a fazenda, Helena vai poder comungar e rezar aqui mesmo com a família e quem mais ela quiser Uma aventura que eu, como uma surpresa muito especial O esperno da terceira chamada Tive um certo trabalho para guardar os segredos. Os pegados tiveram que trabalhar nas escondidas. Trabalhar de quê? Uma surpresa. A minha esbolezade tem que estar se motivando com a intervenção. Se não estiver com mais uma escolha toda a cabeça, beleza? Quem sabe? Escrito e dirigido por David Ferraro, um filme inédito na sua brasileira. Veja o quanto se interessa por isso. Passeios. Cada vez mais recusa. Dores de cabeça sempre mais frequentes. Talvez tanta leitura. Ou a paixão pelo pai. Pensei no que mais lhe pudesse dar. Prazer. Com a força. E sabe da coisa antes do todo. A certeza do quanto sua presença é apreciada nesta casa do meu. Aos meninos. Damos depois uma desculpa. A não ser que prefira enxergar o nosso segredo. Prefiro que desfrute dela sozinha. Está ali. Atrás da curtida. Boa noite, meu irmão. Feliz aniversário. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Lá, 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 lá. O que é isso? Tenho 5 canais tênis, um ensino melhor do cinema em casa. 5 canais tênis, as melhores opções para quem não está e tem um bom fim. Vamos! Cá é o que é isso. Agora, a única coisa que o seu nome está a existir na Política do Mestre. Já estamos na morro alta. Tá tudo calmo lá na frente. O que é o seu Vitório? O que é o seu Vitório? Sempre passamos por aqui. Agora com a estação instantânea, se desviar, passavam porque a terra era sua, agora é minha. Comprei, paguei pro seu pai, Barão, basta que eu venha, o que é que o senhor ganha com isso? Deixa eu seguir com a tropa, vou dizer que o senhor faz o que quiser com a tropa que é sua, na minha terra não entra. O senhorzinho me desculpe, já é melhor vir pela vereda. Toma, Clemente, talvez haja tempo. O senhor moço fez bem de vir pela vereda. Melhor ir um pouco mais devagar do que arrumar peleja sem precisão.